Mas afinal, o cartão Nubank, o cartão roxinho, ele é crédito ou débito? Essa é uma pergunta bastante frequente, que inclusive ontem eu recebi de um inscrito aqui do canal no vídeo que eu fiz analisando o Nubank e suas funções. Comentário do Tikli Vandowski 337, que ele falou o seguinte Léo, eu fiz meu domingo passado a dúvida e vai vir como cartão de crédito mesmo ou ele é só de débito? Então, eu falei que eu ia responder ele em vídeo e estou aqui para responder essa dúvida. A resposta é que pode ser os dois, ele pode ser débito quanto ele pode ser crédito. E a gente vai entender certinho como que funciona cada uma dessas duas funções. O cartão, ele é um só, esse cartão de plástico aqui, mas ele vai ter a função débito e a função crédito. O cartão Nubank, ele é um cartão de crédito internacional, como eu já disse no vídeo anterior, sem anuidade ou taxas de manutenção. Desde 2018, pessoal, ele tem essa função de débito para os clientes interessados em utilizar esta forma de pagamento. Mas ele também tem a função crédito aí, né? Quando a gente consulta aqui o blog do Nubank, tem esta dúvida que foi a dúvida do inscrito do canal. A dúvida é, já sou o cliente do cartão, como faço para ativar o débito? Aí fala aqui que para quem já possui o cartão de crédito Nubank, basta ir em função débito, clicar em ativar função débito e pronto. Seu cartão já estará habilitado para ambas as funções, como na imagem abaixo aqui. Vamos dar um zoom, pessoal. A gente consegue ver aqui na demonstração que tem ali um ícone para você clicar na função débito. Aí vai aparecer uma mensagem, peça agora o seu cartão com a função débito. Aí fala, seu novo cartão já está a caminho. Enfim, é só habilitar ali no aplicativo. O meu mesmo, ele já está habilitado nas duas funções, seja débito, seja crédito. Então, quando você vai pagar, por exemplo, na maquininha, o vendedor pergunta, você quer passar no débito ou quer passar no crédito? Se você passar na função crédito, aí você vai pagar só depois, lá no final do bom, a fatura, com o vencimento da fatura. Porque é como se o Nubank, ele estivesse te emprestando um dinheiro, né? E no final desta fatura, você vai pagar tudo que você gastou aí no crédito. Já na função débito, você precisa ter dinheiro na sua conta Nubank. E aí é descontado direto da sua conta, né? Então, não é um empréstimo. Nesse caso, é o dinheiro descontado direto da sua conta mesmo. Essa é a diferença do débito para o crédito. Então, o resumo do resumo, né? O débito, ele funciona neste mesmo cartão aqui, né? Neste mesmo cartão, ele tem as duas funções. Aí você pode ativar esta função débito, né? Como já falei neste vídeo. E pode estar utilizando as duas aí, né? A única diferença do crédito para o débito é que quando você paga na função crédito, então você pode, vamos supor que você está com zero reais na sua conta Nubank. Zero reais, né? Mas o Nubank, ele vai te emprestar um dinheiro, né? De acordo com o seu limite. E aí você pode fazer a sua compra mesmo sem dinheiro. Para no final do mês, né? Quando encerrar a fatura, você pagar o que você deve para o Nubank. Agora, se você, por exemplo, pagar na função débito, você precisa ter saldo na sua conta, né? E vai ser descontado direto da sua conta, de imediato aí, né? Por outro lado, você não tem que pagar fatura nenhuma com relação a esta compra. Já que uma vez que você paga no débito, é descontado à vista, no caso. É como se você estivesse pagando em dinheiro mesmo, né? Então, nesse caso aí, não vai para a sua fatura. Já no crédito, você acumula aí a sua fatura, né? Acumula as suas compras para no final de tudo isso, você pagar para o Nubank. Qual que é a vantagem de você comprar no crédito, né? A vantagem de você comprar no crédito, é que você vai pagar só lá na frente, né? E também tem o programa de pontos, né? Se você participar, pode ser uma vantagem também. Por outro lado, né? Qual que é a vantagem de você pagar no débito? Você pagou ali, descontou da sua conta, não tem dor de cabeça, não deve mais nada para ninguém, né? Então, essa é a diferença. Então, cada um escolhe a modalidade que quer pagar. E o Nubank oferece as duas opções. Aí você usa aquela que você achar que é melhor, né? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí. Deixe sua opinião nos comentários. Também quero falar sobre outras funções do Nubank, né? Não tem só essa função débito, função crédito. Também é possível você pagar pelo Pix, né? Usando os aplicativos aqui, né? Então, tem vários jeitos aí de você fazer o pagamento, né? O Nubank é uma opção bastante interessante. Vale a pena conferir. Bom, pessoal, fiquei por aqui e até o próximo vídeo. Comente sua opinião aí sobre qual função você prefere usar mais, o débito ou o crédito?